A última pauta do programa, que já é uma febre aqui do nosso programa, e hoje, por conta do tempo e da preguiça também que eu tava na hora de produzir o troço, a gente vai eleger na seleção do horror o centro-avante. Pra quem não sabe, a gente tá, desde a semana passada, trazendo e fazendo essa brincadeira aqui pra identificar quais foram os piores jogadores que vestiram a camisa do Grêmio na história recente. E é uma seleção de brincadeira, de zoeira, pra gente interagir um pouquinho com vocês também. Então hoje, nós vamos só pular uma posição, a gente não vai falar dos pontas, vamos falar do centro-avante primeiro, porque a gente elege só um. Então que fique claro, a seleção até agora tem Vanderlei no gol, Tone na lateral direita, dupla de zaga é Cris e Paulo Miranda, Escalona na esquerda, Cossito, o primeiro volante, e aí tivemos dois meias, William Schuster e Negeba. Este é o time eleito até agora, vão faltar uns dois pontas, a gente vai eleger agora o centro-avante, um centro-avante só. E eu quero começar, meus queridos amigos amantes de patch, pra nós falarmos de um centro-avante ruim, óbvio, a galera vai fazer a menção honrosa a Brian Rodrigues, tá tudo certo, eu não vou aqui ser sommelheiro de volta, eu vou começar votando em JP Galvão. Desculpa, o pior centro-avante que eu vi com a camisa do Grêmio é, e continua infelizmente sendo, JP Galvão. O cara não consegue dominar uma bola. O Brian Rodrigues era ruim, mas não ganhava tanto. Então, se eu botar no pacote expectativa, salário e ruindade, pra mim, JP Galvão é o pior, Bárbara. Ah, se eu for botar na expectativa, pra mim, o pior de todos foi o Barcos. Ganhava mais do que o João Pedro Galvão ganha, só xingava os guris da base, só fazia gol no União Frederiquense, só fazia gol no Curitiba, não fazia gol no Flamengo, não fazia gol no Corinthians, não fazia gol no Palmeiras, não fazia gol em ninguém. E quando errava um lance, ficava xingando os guris da base. Mas não vai ser nele meu voto, meu voto vai pra Brian Rodrigues. Certo? Certo, certo. Um voto em Brian Rodrigues, temos um voto no nosso querido JP Galvão. Eu vou querer o voto do Everton também, porque tem voto na enquete, qualquer coisa a gente bota na enquete ali, pra galera eleger. Mas vamos lá, gurizada. Everton Leite, pra ti o pior centroavante que vestiu a camisa do Grêmio. Foi, ô! Bah, ô meu, eu tava olhando aqui, eu só fui conferir, porque eu não lembrava quantos gols que ele tinha feito. Eu lembrava só o número de partidas, foram 47. Só que o JP Galvão consegue ser pior do que o Diego Churin, tá ligado? Eu tava pensando no Churin aqui, o Churin é... Não, é, o Churin tem cinco gols pelo Grêmio. O Churin tem a vontade, pelo menos. O Churin pechava, o Churin pelo menos pechava nos caras. O Churin queria meter... O Churin queria... Ué, o que aconteceu? Caiu a imagem do Everton. Acho que fechou tua câmera. Fechou tua câmera. Tua câmera fechou. Peraí, não sei... Fechou tua câmera. Voltei, voltei. Ué, do nada fechou. Do nada fechou. É, o Churin gostava de fazer gol fora de campo também, né? Também, né? Também, né? Só que, pá, o Brian Rodrigues... Eu não vou votar no Babio pra não ficar igual do Babio, então eu vou de Churin. Churin, então temos três votos. Outro gol, o Brian tinha dois. O Brian tinha dois só, né? Acho que um só. Ele fez um gol de nuca, quanto o Criciúma, se eu não me engano. Ou o Figueirense, uma coisa assim. É, o Brian foi dois. Mas o Churin... O Churin, eu vou te dizer... O Churin é um grande responsável por o Grêmio ter ganhado um Grenal de 3x0 no Beira-Rio. Ele é o responsável. Porque se não fosse ele, a gente ia ganhar de 4x0. Ele errou um gol dentro da pequena área. O JP Galvão também é um grande responsável por o Grêmio ter perdido um Grenal de 3x2. Não, mas ele não teve chance que ele desperdiçou. É isso que eu estou falando. Meu, estava 3x0, um baile. O Churin... Meu, o Churin saiu cara a cara, meu. Com o Lomba na pequena área. Ele errou, cara. Meu, o gol imperdível, velho. Bah, o Churin era bravo também. Só que o Churin... A única coisa que eu gostava nele é que ele nunca entrou em campo se fazendo. Quebrava, dava no meio, batia. Se peixava. Se peixava nele mesmo, de tão ruim que era. Mas o Brian era aquele uruguaio igual o Barcos, que não tinha nem reação, né? Parece que escolhente... Se o Barcos alguém chegasse e desse um tapa na cara dele, ele começava a chorar, eu acho. Se tivesse que escolher entre Brian Rodrigues, Churin, JP Galvão, André Balada e o... Porra, fugiu o nome dele. O... Não é Jardel? É o... Jardel. Jael. Jael. Quem você escolheu? Não, não, para aí, meu. O Jael no Grêmio? O Jael no Grêmio? Não, não, não. Não foi muito bem. Não tô dizendo que ele não foi ruim. Tô dizendo que tivesse que escolher entre todos esses pra trazer. Quem tu traria hoje? Eu traria o Jael, com certeza. Óbvio, né, meu? Óbvio. Eu não sei quando vem. Vai ter alguém que não gostava do Jael. Não, mas eu não gostava. Mas eu não gostava do Jael, cara. Só que no Grêmio... Olha só, é aquilo que a gente falou. É aquilo que a gente falou antes, quanto a fatos, não há argumentos. Eu não gostava do Jael, mas o Jael no Grêmio falou pra mim assim, óbvio, cala tua boca. Eu jogo muito no Grêmio, cara. O Jael meteu um golaço no Granal, um golaço de falta de fora da área no Granal mesmo. É, mas é que não foi só isso, né, Everton? Não, não foi só isso. Não, não foi só isso. Teve vários jogos. Teve vários jogos. Teve o Sardando também e tal. Quantos estudiantes, né, Albert, que a gente vai pros pênaltis. Lembra que ele dá um toque por cima no Everton Cebolinho, Everton Cebolinho faz o gol. Daí depois tem o gol de cabeça do Alisson. Cara, ele jogou muito bem no Grêmio. Ele jogou muito bem no Grêmio. Ele, o outro Cícero, o que faz ele? O que, Albert? Não, eu queria ver se tinha caído eu ou você se tinha caído eu. Tá escrito, vai. Ele pode ser... Ah, tá. Mas, óbvio, o Jael, o Jael, eu lembro que uma vez na live eu tava trocando uma ideia com ele. E aí a gente mandou um kit de erva mate pra ele lá no Japão, quando ele tava lá no Japão. Ele mandou o CEP dele no Japão. Um tri ruim de mandar. Ele mandou um kit de... Galera, tá na enquete. Tá na enquete. Tá na enquete pra qualquer outra. Galera, tá na enquete. Eu vou trazer aqui o resultado da primeira enquete que nós fizemos. Que era... Você aprova o Grenal no Maracanã? Sim. 58%? Não. 41%? Legal. Mas agora tá no ar a nova enquete, tá? A nova enquete que tá acirrada, viu? E tá muito acirrada. Qual a pior camisa nova que vocês viram com a camisa do Grêmio? Churin, Brian Rodrigues ou JP Galvão? Vota aí na enquete que a gente vai continuar tocando aqui o programa pra dar tempo de você votar. Lembrando que a enquete interativa é no YouTube, tá? No Facebook, no X não tem. Então, se você tá no Facebook ou no X, vem pro YouTube. Deixa o like. Se inscreve no canal. Vota na enquete e manda teu comentário também, caso você lembre aí de outro jogador. E eu só quero, Barton, te rebater numa coisa. Tu gosta do Churin? Só por causa da história do Chapolin, do Chaves, lá que ele fazia, não sei o que. Churin, 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 Churin. É só por isso que tu gosta. É, quando ele foi anunciado, foi assim, né? Ah, cara, olha, tu fala cada besteira, é inacreditável. Eu não gosto do Churin, eu só tô dizendo que ele, pelo menos quando entrava, pelo menos tentava, mostrava que queria e não conseguia, porque era ruim, é isso que eu tô dizendo. O Bandé Balada ficava parado, o... O Bandé Balada fez gol no final de Granal. Mas eu vou te falar... Não, ele cobrou, né, cobrou as dispensas, o gol durante a partida ele errou. Mas eu vou falar de um caso e... Ele foi o último a bater, eu lembro, eu tava na arena aquele dia, e puta cara, foi ele quando ele errou aquele gol. Depois ele fez, eu tinha gravado ainda o vídeo dele. Eu vou lembrar de um cara que não foi falado, tá? Mas que no Grêmio foi absurdo, cara. Richard Morales. Esse aí, esse era ruim. Puta que pariu! E mais um que eu vou lembrar. E mais um que eu vou lembrar. Que esse... Ah, cara, agora eu me lembrei tarde, eu teria votado nele. Ah, certo que eu teria votado nele. Eu, pra mim, o centroavante... Agora eu vou mudar, eu já votei, tá? Não vale mais, mas eu me lembrei do pior centroavante que eu vi no Grêmio. O pior centroavante que eu vi no Grêmio se chamava Adão. Esse cara era muito ruim, cara. Esse cara era podre. Nossa, esse era muito ruim. O gauchão que o Grêmio perdeu pro Caxias. Esse cara era absurdamente ruim, cara. Eu queria... Meu pai não deixou, eu queria... Eu pedi pro pai me levar no treino, que eu queria levar uma placa escrito Tirem o Adão. Eu era criança de tão ruim que era, meu. Esse cara era muito ruim, velho. Meu, o tal leão de treino, a piada começou com o Adão. Porque ele fez cinco gols num treino. Eu acho que com a camisa do Grêmio ele não fez um gol, cara. Exatamente. Esse é muito ruim, velho. Galera, lembrou aqui do Lucas Coelho. Eu vou trazer os comentários já já, mas eu queria só buscar aqui na história mais recente, nos elencos que o Grêmio teve, tá? Eu acho que é importante a gente trazer aqui alguns nomes. Como foi falado, por exemplo, do Lucas Coelho. Tem o Yuri Mamute. Tem o centroavante que no Grêmio jogou nada. E a gente fala muito e lembra, é claro, lembrar do Limpatim. Lembraram também do espetacular Diego Tardelli, que eu acho que se enquadra mais ou menos na mesma vibe do JP Galvão, dentro do meu argumento. Eu ganho muita grande e não fez nada. Só que eu vou... Não, mas a contratação do Tardelli, quando veio, foi de comemorar em cheiro. Sim. Eu lembro que a gente fez um Tardelli, e aí, tipo assim, eu acho que o JP... Mas a gente não é assim agora, né? Ah, não. O JP decepcionar tá bom. Tipo assim, ninguém esperava nada dele, aí não foi responder, eu não entregou nada. Agora o Tardelli, todo mundo esperava muita coisa dele. Não, mas é que a discussão não é essa. A discussão é o pior setoravante que tu viu com a camiseta do Grêmio. O Diego Tardelli se encaixa. Não, se encaixa, mas é o que eu tô dizendo, entendeu? O Tardelli ainda é pior do que o JP, porque ninguém esperava nada do JP. O JP veio quando tinha o Soares. Então, tipo assim, ah, veio um cara aí pra jogar, ninguém sabe o que é o JP, deixa ele aí e ele era isso. Vamos ver quando der a oportunidade. Aí, tipo assim, não, correspondeu, tá, tudo certo. Ninguém esperava nada dele mesmo. Agora o Tardelli, quando foi contratado, eu disse, meu, eu tava no aeroporto pra receber ele. Voltei serviço aquele dia pra ir, pra ir receber ele no aeroporto lá. Ele comprava na loja que eu trabalhava, eu trabalhava na Droga High naquela época. Ele ia direto na loja lá, comprar sempre no futuro da noite com a mulher dele. Tipo assim, era massa. E todo mundo, quando entrava em campo, uau, o Tardelli, ele não fez medo nenhum. Tipo o Thiago Neves, quando veio também. O Thiago Neves, o cara olhava, no Cruzeiro jogou muita bola, veio aqui no Campeon. Aqui, alguns comentários. O Gabriel Fleck falou do Brian Rodrigues, amigos do Cuphead. O JP Galvão só de estar em campo já é um desperdício. O monstro do pântano, o Brian Rodrigues foi o mais horroroso. Nada a ver essa comparação do Everton, falou do Guilherme Marques. O Brian Rodrigues não tinha um pingo de boa vontade. O Brian Rodrigues só veio porque fez gol no Grêmio pelo Ashpato. O modelo Brian Rodrigues, a estreia do churim contra o Fluminense e o Maracanã foi de craque. Nick Arroyo foi muito dinheiro jogado fora. Pô, baita lembrança também. Mas não era centroavante, né? Só pra gente trazer aqui. É que tem a raiva acumulada do Galvão, mas churim, Leandro, Amoroso, Tuta. Falaram do Lipatinho, Gabriel Fleck, aqui lembrou do Kleber Gladiador, que também custou muita grana, como falou aqui o monstro do pântano. Daniel Lens Martins, o pior é o Amato. Na tampa escadinha, ele é um de treino. E aí eu vou trazer os últimos comentários aqui. O Adriano Chuva foi lembrado pelo Guilherme Marques, o Somália. E aqui o Somália, goleizada. Era um atacante que não saía da academia. Por que Somália? O Somália, eu nunca vou votar nele, porque o Somália participou de uma briga homérica no Grêmio, eu lembro. A paulera que deu. Ele cagou todo mundo na pau, muito legal. Mas foi falado ali no Leandro, lembram do Leandro de São Paulo? Que ele estava aqui no Grêmio, ele foi lá e gravaram ele, falando que ele era São Paulino, que ele queria jogar no São Paulo de novo pra torcida, pedindo pra... Mas o Leandro não era bem centroavante, ou era? Agora me fugiu se ele era segundo... Porque o Kleber não era centroavante, o Kleber era um segundo atacante, né? O Kleber não era o último homem de área. Mas o Kleber, cara, o Kleber, naquele ano que ele se machuca, ele estava tendo um ano tribom, vocês lembram? Aquele ano que ele se machuca, ele estava tendo um ano tribom. Ele presionou e ficou fora, né? Mas realmente, o Lipatinho, eu me lembro que era brabo, agora o Amato é uma baita lembrança, tá? Eu quero trazer aqui, porque eu acho que se a gente for falar do centroavante, a gente não pode esquecer do ano de 2008, tá? Eu vou trazer, o ano que o Guilherme foi vice-campeão brasileiro, eu vou trazer todos os atacantes que o Guilherme teve naquela temporada. Porque é uma mistura de centroavante, atacante, ruim de bola, camisa 9, os atacantes que o Guilherme teve naquela temporada, pra mim, cara, é um negócio de jogar nos estudos, nos anais da história do futebol. Eram André Luiz, Jonas, que ainda não era o mestre Jonas, é bom lembrar, porque ele vira mestre Jonas em 2010, a gente tá falando do Jonas de 2008, antes de perder aquele gol lá contra o Oriente Petroleiro. E não era centroavante. E não era centroavante. Marcel, Richard Morales, Perea, Reinaldo, Robertson, Rodrigo Mendes, Soares, Tadeu, e Zé Eduardo. Esses foram os atacantes do Guilherme 2008. Os atacantes, né? Porque tem muito atacante aí de lado, né? Sim, sim. No caso, o Soares era de lado. O Perea também era. O Perea era de lado. Tu falou mais um aí. O Jonas, o Perea, o Soares. O Rodrigo Mendes não era bem centroavante. O Rodrigo Mendes não era bem, mas até fazia. Mas, cara, o Tadeu, esse era muito ruim. Nossa, velho. Esse cara era... O Marcel também. Barbaridade, cara. Que loucura. O Robertson era a aposta da base, né? É, não. A época, né? Mas, bah, velho. Que desgraça, né? Mas deixa eu perguntar pra vocês, até pra gente começar a encerrar também o programa. Eu quero a opinião de vocês sobre Herrera. Porque hoje em dia não é bonito falar mal de Herrera, né? Hoje em dia é mal. O Herrera é ruim. Era o Herrera, né? Eu lembro do golaço de cabeça dele. Ah, vai tomar na bunda. Ah, pelo amor de Deus. O Herrera, pra quem não sabe, quando o Herbert fala isso é porque ele não sabe de quem a gente tá falando. O Herrera era um Brian Rodrigues menos ruim, eu acho. Eu lembro do Herrera só de falar, assim, mas eu não lembro dele jogar. Só de ouvir falar, assim. Não, eu... Fazendo a comparação, eu acho que o Herrera era um tchurim menos ruim. Tipo assim, tinha vontade, brigador e tal. E ele era um pouco menos ruim que o tchurim. Mas ele era ruim, né, meu? Ah, pois é. Mas é que quando a gente olha pra esse elenco de 2008 e vê a desgraça que era, o Herrera é naquele macro ambiente. Era craque. é verdade. É verdade. É verdade, é verdade. É verdade. Ô, meu, você lembra do... Não, esse time ainda tem um cara que se chamava Peter, só que não era centralmente, lembra? E era muito ruim também. Cara, esse time era muito... Cara, esse time ele tem meio que uma reformulação do Grêmio, né? Um monte de gente nova e ninguém sabia quem era ninguém, cara. Era terrível, velho. Era terrível esse time, cara. Puta merda, era muito ruim. Mas aí depois tem o Max Lopes também, né? Que tem muita gente que não gosta dele, né? Na passagem dele do game. Ah, o Max Lopes. Eu gostava dele, meu. Eu gostava do Max Lopes. Má, loirinha. Bem loirinha. O que, Robert? O que te falou? Quem não gosta do Max Lopes que é uma merda, desculpa. Não, tá errado. Tá errado. Tem que gostar do Max Lopes. Se tu é grêmista e não gosta do Max Lopes, tá errado. Era quase modelo de revista. Tava o cabelinho, o olho e o lia azul. Vai, eu sou suspeito de falar, né, meu? Porque na época eu gostava muito mais do futebol argentino. Bah, eu era muito fã do Max Lopes. Bah, eu era muito fã. Ah, o Max Lopes. Bah, eu era muito fã dele. Eu tinha uma camiseta dele. Eu tinha uma camiseta com o nome dele. Não, eu achava. Eu vou te dizer, tá? Eu queria muito aquela camiseta branca da Libertadores que... Branca com azul que é meio que clássica com o Max Lopes, assim. Me vem na cabeça sempre. Bah, eu queria muito essa camiseta. Não acho, cara. Essa camiseta é linda, velho. Linda essa camiseta. É linda, linda. Eu não lembro dessa. Informação sobre camiseta. Informação sobre camiseta. É, o Mário Godoy já tem a nova, só pra avisar vocês. A nova de agora? Ah, a Umbro deve ter mandado pra ele. Não. Não, a Umbro deve ter mandado. Não. Não. Mas ele já tem. Comprou dos gurus do Maidá. Eu tenho uma informação boa. Eu tenho uma informação boa. Posso dar uma informação boa? Série, mas é uma informação séria. Não, é séria, de verdade. Vai dar fonte? Tu vai dar fonte dela? Depende. Só se a fonte for quem vocês querem, não vou dar. Tem que dar fonte. Não interessa. Tem que dar fonte dela. Não, eu vi essa matéria aqui no Barrista. Não, é só uma... Barrista! O Barrista! O Barrista, para quem não sabe, é o meio de comunicação que foi criada após as enchentes no meio do barro. E aí virou o Barrista. O Dona Lucas Barros. O quê? O Dona Lucas Barros. É isso aí. Não, não. É que eu vi a matéria aqui no site deles e eu achei interessante porque eu não tinha lido. Não, é sério mesmo. É sobre o Maitá que ainda estavam reclamando das bombas que não tinham instalado as bombas de água lá e tal. E vai ter uma bomba de drenagem de alta... Como é que é? Alta capacidade. Foi instalada. É instalada no Maitá. Foi hoje isso. Então, graças a Deus, as águas do Maitá vão começar a baixar agora. Porque, meu, eu tenho amigos ali que moram lá perto da arena que não conseguiram voltar pra casa. Eles foram na casa deles e a água tá assim, batendo a janela. Não bateu nada, tá ligado? E daí, tipo, é uma informação boa, né? Porque a gente fica feliz por essas pessoas que agora eles olharam pra eles e eles vão poder voltar pras suas casas pra limpar. Seria uma baita informação se a gente tivesse o RBS Notícias. Seria maravilhoso. Não, não. Não, não. A gente falando muito besteira que do nada o cara chega aqui e fala, ah, sério, agora não tem mais clima pra fazer piada que vai fazer. Não, tem sim. Vamos falar. Quer fazer piada? Olha o vídeo do The Owlinks pra te ver. falando sobre o Rio Grande do Sul. Maravilhoso. Só deixando claro, isso provavelmente aconteceu após os protestos de ontem, né? Ah, com certeza. Os moradores, né? Do Maitai e da Vila Farrapos que fizeram lá na Freeway. E um abraço pro bairrista do Júnior Maikai do Edu 001. Eu não falei bairrista. Não, cara. Eu falei bairrista. Falou barrista. Eu falei bairrista. Que é um jornal de barro. É, jornal de barro. Não, mas era só sobre esses protestos. Você ouviu um negócio ontem que eu achei bem interessante. Até o Fetri falou no Pretinho. E a primeira vez que eu não tive ligado nisso e realmente aconteceu. Tá ligado? Quando tem esses protestos, geralmente a galera que fica presa no trânsito fica puta, né? Da cara tipo, pô, os caras protestando aí, trancando meu caminho e tal. E dessa vez, meu, eu não vi ninguém reclamar. Todo mundo que tava preso no trânsito tava apoiando a galera que tava lá por causa da situação, tá ligado? E isso é tipo, interessante. É um fato curioso que a gente vê. Pra te ver como as coisas aqui em torno de todo mundo talagado tá tão diferente que quem não tá passando naquilo lá tá se revoltando pelas pessoas que tão lá que não tão sendo ajudadas. E isso foi um fato bem interessante que eu não tinha... que eu não tinha visto ainda, tá ligado? Eu queria trazer... Babton, a gente tava falando do Max Lopes. É nisso que eu queria tocar. Vocês sabem que o Max Lopes ele tem uma característica que só foi substituída em 2023, né? Houveram apenas duas vezes isso na história. Posso adivinhar? Ah, pode. Escolher amigos errados? Não, não, não. Apenas... Apenas Max Lopes e Luiz Soares podem dizer que vestiram a camisa de centroavante do Barcelona e do Grêmio. Somente os dois. Ah, é verdade. É só isso mesmo. Centroavante, né? Não mesmo. Centroavante, porque tem o Fabio Hockenbach aí. Centroavante. Não, não. Centroavante, ele tá falando. Centroavante. Tem outros aí que vestiram. Hockenbach, Arthur. É. Não, e outra, eu queria... Eu era apaixonado por um outro centroavante, talvez vocês vão se lembrar, que veio... Eu não lembro agora, veio antes do Cris, porque eu jogava muito o peso, o Ine-Leven, e tinha... Quando fazia o modo carreira, eu sempre contratava alguns jogadores da França. E eu lembrava muito do Cris por causa disso, o jogueiro que tá na seleção do horror. Mas o centroavante, ele não era ruim. Mas o Grêmio não brilhou muito. Que era... Ídolo, e é ídolo do Olympique de Marsella. E eu tô falando do centroavante Brandão. O centroavante Brandão ganhou... Lembro, 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 lembro. Não, esse aí era a lateral. Esse aí era a lateral. Ah, a LB2 é a lateral, né? É, a LB2 é a lateral. Ele jogou muita bola. Jogou muita bola. E, inclusive, às quatro horas vai comandar o Arena Pachola de hoje aqui na Rádio Pachola. O professor Brandão, um beijo pra ele. Mas, enfim, agora com esse clima maravilhoso, já que é 13h22 da tarde e minha barriga tá roncando de fome, eu vou encerrar a nossa enquete interativa lá do nosso YouTube que a gente tava elegendo. Qual o pior camisa nova que vocês viram com a camisa do Grêmio? Tivemos alguns votos. Eu já vou encerrar a enquete porque, cara, tá acirradíssimo. Então, se você ainda não votou, vota. É o último momento pra te votar na enquete no YouTube e também deixar o teu like que nos ajuda. Pra Dedéu, lembrando que a gente tá aqui com o apoio de KTO.com, Banrisul, Eudaz Uniformes, JBL com os fones de ouvido TWS. E, olha, últimos momentos pra te votar, hein? Pra te votar porque essa tá realmente muito acirrada entre o JP Galvão e o Brian Rodrigues. Mas, antes de encerrar a enquete, eu quero fazer aqui uma... Trazer uma pergunta na audiência, né? O amigo do Cuphead mandou aqui uma baita pergunta. Perguntou pra mim. Mas, como eu não sei a resposta, eu vou perguntar pra ele. Pô, o Mário Godó é pai do Barton. Pai, guris. Daí, pra que isso? O que eu fiz pro Cuphead? Não fiz nada, velho. Só porque ele acha o Max Lopes ruim e eu acho ele bom. Pô, não te ofendi nem nada, meu. Por que isso? Sério? Pra quê? Pô, de boa? De boassa mesmo aqui, ó. Pra quê, mano? Pô, não tem necessidade disso, né? Sacanagem, sacanagem. Labarbi, lembrou? Toda sacanagem tem um limite, né? Toda sacanagem tem um limite, né? Depende do lugar. É, depende. A gente gosta muito de alguma sacanagem. Adão Cecília Lima lembrou do Henrique Almeida. Max Lopes era bom, mas podia entregar mais pelo que ganhava. De verdade, fazedor de café, a Muniz Poléia também. Marcio Henrique Lima, o estagiário. Um beijo pra ti, Marcio. O homem mais cheiroso que eu já senti o cheiro na vida. Mas barrista tem tudo a ver no momento. Sábio Everton Leite. Isso aí, viu? Foi proporcional, vocês que não entenderam. O Marcio entendeu. Isso aí é jornalista pra jornalista. O Max Lopes era um amato loiro. Fui dia de ruim. Lembrei do Meia Sem Sangue que jogou no Grêmio, o Damiano Escudeiro. Não, mas com esse nome o cara era craque. Desculpa, tá? Desculpa. O cara que se chamava Damiano Escudeiro, que se chama Max Lopes, esses caras, eles têm total direito de jogar e serem ídolos do Grêmio. Ah, era ruim? Dane-se, mas eles tinham um nome legal. Gurizada, vou encerrar a enquete aqui, então, porque, olha, realmente foi muito acirrado, muito mais acirrado do que eu imaginei que seria. Mas nós temos o vencedor. Nós temos o vencedor e pra thumb do YouTube que esse corte vai rolar depois, deu o que eu queria, graças a Deus. Embora eu não tenha ganho no meu voto, né? A gente tinha perguntado qual foi o pior camisa nova que você viu com a camisa do Grêmio. Lembrando que a história recente é uma brincadeira que a gente está fazendo aqui? E deu ele, Brian Rodrigues, com 43% dos votos. Seguido por JP Galvão, com 41% dos votos. E pra finalizar, Tiurin, Diego Tiurin, com 15% dos votos. Lembrando que tem 1% de margem de erro aí, tá? Nos votos, mas venceu aí o Brian Rodrigues como o pior camisa nova que já vestiu.